Miniaturas, itens colecionáveis e action figures é na Minidrop. Não esquece de usar o cupom de desconto ASHGAMES, todos os links na descrição. E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash e hoje trago novidades sobre o Call of Duty pra Mobile. O jogo tá sendo aí produzido pela Tencent Games, está na sua fase beta lá na China. E vazou esse vídeo aí da gameplay, eu vou deixar passando aí pra vocês darem uma conferida, beleza? Eu assisti o vídeo, tá muito louco. Não se sabe ainda se vai ter um modo Battle Royale, né? E também não se sabe se vai ter um modo história. O que a gente pode ver aí é mais um... meio parecido com plantar a bomba, né? Igual o do CSGO. Mas, eu vou deixar aí, vocês confiram a gameplay. Lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like e comenta aí embaixo se você também tá esperando pelo Call of Duty Mobile. E as perguntas que não querem calar é se ele vai rodar no meu celular? Quando que vai lançar? Será que vai demorar? Será que lança esse ano ainda? Não sabemos, então é só aguardar. Mas, pela gameplay aí, dá pra vocês verem que o áudio tá em inglês. E isso é um forte indício que ele vai ser lançado aqui pro ocidente. E não só lá pro oriente, beleza? Então, fica com a gameplay aí. Fui! E aí Tchau. 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 They have the bomb! Reloading! Frag out! Change it back! The enemy has the bomb! Ugh! Ah! Ah! Ah!